A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tu deixas a tua classe, oh Passos, por onde passas? Vitórias tão gloriosas, és cheio da vida de cor Oh Passos, o que sinto por ti é mais que paixão, é amor Oh Passos, o que sinto por ti é mais que paixão, é amor Tu és Passos de Ferreira, tu és meu mundo amarelo Contigo estarei para sempre, não há clube mais belo Esplendor dos nossos elevados, brilhas mais que o próprio sol Quando jogas todos sentem perfume no teu futebol Vi as pintas, vi os goos que nos deram tantas taças Tu deixas a tua classe, oh Passos, por onde passas? Vitórias tão gloriosas, és cheio da vida de cor Oh Passos, o que sinto por ti é mais que paixão, é amor Oh Passos, o que sinto por ti é mais que paixão, é amor